Fala galera, vamos fazer mais um vídeo aqui. Agora essa música da Gabriela Rocha me aproximou. Eu fiz umas adaptações aqui para a guitarra, porque a música é bastante teclado, bastante base de teclado. Mas aí eu fiz algumas adaptações aqui para a gente poder executar a guitarra. Se caso você não tenha um teclado, por exemplo, na igreja. Então basicamente a música está em Lá, você pode usar o capotrache ou não. Eu vou tocar sem o capotrache e depois vou fazer um refrão com ele para ver como é que soa diferente. Afinação da guitarra, eu só mudei a última corda Mi, eu botei para Ré. Só isso. Então fica aqui, na nona casa, eu faço aqui um Fá sustenido menor com sétimo. Estou com um reverb aqui. Aí ficaria a introdução assim. Deixa eu mudar o delay aqui, porque acho que ele não está no tempo. Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o Fá sustenido menor. Aí eu jogo o baixo Ré, aqui em Ré, a sexta corda. E depois eu mudo o baixo para Lá, na quinta corda. Mantendo a tríade aqui, ó. O sinido, Ré e Lá. Ela vai cantar toda a primeira parte fazendo essa base. Então é isso. Aí ela vai voltar cantando de novo essa parte. Aí a guitarra pode entrar você fazendo o tríade, né? Mais aguda para puxar. Aqui no Fá sustenido você mantém. Aqui, no caso. Estou jogando um Mi aqui na formação de Ré. Cantado duas vezes essa parte, né? Ela vai entrar no refrão. Aí entra em Lá. Eu joguei tríade, tudo em Lá. 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 Então. Ré. Fascinido, menor. Quando morrer em Lá. Aí vai entrar um overdrive fazendo. Esse linkzinho bem simples, né? Fazendo aqui, ó. Fazendo aqui, ó. Fazendo aqui, ó. Na terceira corda. Aqui, ó. Dó sinido. Aqui é Ré sinido. Opa. Dó sinido. Mi. E aqui o Fá sinido. Feito isso, a gente vai voltar no... E aí vai entrar no... E aí vai entrar no... Se você for tocar com o capotrache, você vai ter que colocar ele aqui na segunda casa, né? Pegar o capotrache e usar ele aqui, ó. Sol, né? Se eu for tocar, vai ter que pegar o capotrache e usar ele aqui na segunda casa, né? Essa já é a ponte, né? Que é Ré, Si menor, Mi, Fá, Tempo, Benó. Fazendo sem o capotrache, seria o Ré, nem a morte, nem a morte. Fá, 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 Fá. E aí? E aí? E aí? É, essa frase. É, que você vai dar, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido e o Mi. E aí? E aí? É que você vai dar? E aí volta pro fronteiro. É mesmo entre nós Ré Você pode brincar muito nessas trias Tipo, se o violão está fazendo Lá Você não vai fazer Lá Você joga lá o Lá aqui Ou aqui Ou aqui Que é o clássico Mesma coisa, o fastenio O Ré As músicas do Gabriel brincam muito nessas partes de tríades e tétrides Espero poder te ajudar Não foi da melhor maneira Talvez eu não possa ter explicado da melhor maneira Mas espero abençoar a sua vida aí com esse vídeo Fica com Deus Forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau